Bom pessoal, vamos então fazer um resumo de todo o processo de resolução usando a decomposição LU. Eu sei que é chato e é difícil, mas se a gente prestar bastante atenção em todos os passos e também praticar bastante, tudo vai ficar claro. Mas é importante fazer esse esforço. Então vamos lá, o primeiro passo é escalonar A do jeito que a gente aprendeu e guardar os coeficientes. O E21, o E31, o E32, isso aqui no caso de 3x3, se for mais, guarda todos os coeficientes. Depois, montar o A igual a LU. O U é a matriz que você escalonou e o L você constrói daquele jeito que a gente mostrou. Você inverte a ordem desses três aqui e inverte o sinal. Depois, você vai calcular aquela matriz C que viria junto aqui com a matriz escalonada. O C seria o número que você obteria se você tivesse escalonado os coeficientes de A juntos. Você obteria o A com o B, viraria o C. Seria um sistema triangular. Só que como você não escalona em geral, você recebe depois o lado direito, você tem que achar de novo o B. E a forma é essa. Eu uso o fato de que a matriz L obtida aqui vezes esse C é igual a B. Então eu tenho aqui um sistema triangular e eu acho o C. E achando o C, então, eu obtenho o U e o C, que é uma matriz triangular, e resolvo de novo por retosubstituição. Ok? Você deve achar estranho, porque primeiro você evitou de fazer... Você fez só o A e você não carregou o escalonamento do B aqui do lado, do vetor B. E eu pergunto, por que eu faço isso? Por que isso é vantajoso? Pensem um pouco. Parem o vídeo e pensem um pouco por quê. Pessoal, a razão é a seguinte. É muito... O esforço computacional de você fazer a decomposição LU da matriz A é muito maior do que você resolver essa triangularização. Suponha, por exemplo, que você faça... Tem uma matriz de 100 mil por 100 mil. 100 mil é 10 à quinta. Vocês lembram qual é o esforço computacional de resolver isso aqui? Fazer a fatorização LU? Bom, 10 à quinta, né? Vocês lembram? É N ao cubo sobre 3, não é isso? Então, 10 à quinta sobre 3, não é? Então, é da ordem de 10 a 15, não é? Sobre 3. E vocês lembram qual é a ordem de você fazer a retrosubstituição? N ao quadrado sobre 2. Então, você tem N ao quadrado sobre 2 nessa primeira retrosubstituição e N ao quadrado sobre 2 aqui. Então, o esforço é N ao quadrado, né? Então, N é 10 à quinta, né? Ao quadrado sobre 2, que dá 10 à décima sobre 2, né? O que é maior? 10 à 15 sobre 3 ou 10 à décima sobre 2? Olhando assim, não parece muito não. Mas esse número aqui é 100 mil vezes maior do que esse, tá? Então, se você fizer o LU só uma vez, né? Em muitos problemas acontece isso, né? Você faz o LU só uma vez e depois você muda só os Bs, né? Então, você vai economizar muito, muito trabalho se você fizer isso, né? Se você tiver uma matriz grande e primeiro você fizer só o LU e depois, só que você entra com os Bs e os Cs, né? E calcula os Cs, você vai ter muito menos trabalho. Então, essa é a razão pela qual muitos softwares escolhem usar a fatorização LU da forma como a gente explicou aqui. Pessoal, vamos ver esse exemplo aqui de duas variáveis, né? Aqui você tem, então, AX igual a B, né? Vamos chamar as variáveis de U e V, né? Então, nós teríamos o seguinte sistema, né? 1, 4, 2, 9, né? Vezes UV igual o vetor B, então é 5 e 21, né? E a matriz A6 escalonada é essa aqui, né? 1, 2, né? 1, 2, 4, 9, né? Essa aqui é a matriz A, ok? Eu vou pedir para vocês daqui a pouco pararem o vídeo e resolverem completamente esse exercício, mas usando aquela metodologia da fatoração LU, tá? Daqui a pouco, então, eu vou acompanhar com vocês essa solução. Vamos lá, parem o vídeo e façam todo o trabalho. Bom, pessoal, vamos lá, então, né? Fazendo o escalonamento aqui, o que você vai ter, né? Você vai multiplicar desse lado aqui por 4, a matriz diagonal, né? 1, 1, aqui vai ser 0, vai ser isso menos 4 vezes esse, né? Então, vamos ter menos 4, tá? Então, essa aqui é o E, 2, 1, né? Ok? Então, isso aqui vai gerar essa matriz aqui, vai gerar a matriz 4 menos 4, 0, né? Então, 1, 2, vai ser 0 e 9 menos 4 vezes 2 vai dar 1. É isso? É, então, aqui, bom, como é de dois elementos, né? Só deu um passo aqui, né? Então, aqui, nós já chegamos no U. Então, temos E, 2, 1 vezes A igual a U. Agora, vamos ver como é que fica, então, o A igual a LU. Vamos lá? Como é que ficaria? O A, então, seria essa aqui, né? 1, 2, 4, 9 é igual a L, né? Vezes U. É, então, eu já obtive aqui o meu U. Agora, eu preciso obter, para poder resolver esse sistema aqui, o C que viria aqui, que eu não fiz, né? O C que viria aqui desse lado, seria o lado direito dessa matriz aqui escalonada. Vamos lembrar, relembrar como é que faz? Se você não conseguiu fazer, pare o vídeo e faça. Então, pessoal, vocês lembram como é que era? Você faz aquele sistema, né? O L, né? Vou colocar aqui, o L vezes o C, né? Não é isso? Igual ao vetor B original. Estão lembrados? Então, vamos lá. O L é O L é esse aqui, né? 1, 0, 4, 1 Vezes C, não é isso? Vezes o C Vamos chamar de C1, C2 Igual a B O B, que é esse B original aqui 5 e 21 Então, agora, eu faço a substituição reversa Daqui está claro, né? Que o C1 é igual a 5, né? E o 4C1 4C1 Mais C2 É igual a 21 Então, aqui é 4 vezes 5, 20 Passando para o outro lado Então, C2 É igual a 1 O vetor C, né? Vai ser 5 e 1 Ok? Então, agora Para resolver o sistema Eu pego aqui o U Que é a minha matriz escalonada Que é 1, 2, 0, 1 E aqui O C, né? Aqui seria o C Então, 5 e 1 E resolvo o sistema Usando retrosubstituição Aqui, na verdade, você sabe que é U mais 2V igual a 5 0U Mais V igual a 1 Então O U vai ser igual a 1 Né? E o V vai ser igual a quanto? Né? É U mais 2V igual a 5 Então, o V igual a 3 Né? Então, a solução é essa aqui O vetor X aqui O vetor X aqui Desse sistema É O U igual a 1 Desculpa O V é É o contrário, né? O V igual a 1 Né? E o U igual a 3 Então, vai ser 3, 1 Ok? Pessoal, repita isso Só para você lembrar bem os passos todos Eu sei que é fácil Mas não é fácil você decorar bem A sequência da decomposição L e U Né? E como nós vamos cobrar isso na prova É importante que você saiba o que fazer bem Vamos fazer mais alguns exemplos Para ver se isso aí ficou bem firme Música Música Amém. 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 Pessoal, a fatoração LU não é a única possível. Existe, por exemplo, a fatoração LDU, na qual você fatora a matriz A, igual a três matrizes. Uma matriz triangular inferior, L, uma matriz diagonal e uma matriz triangular superior, U. Ok? Vamos falar um pouco sobre essa fatoração A igual a LDU. Pessoal, para discutir a fatoração LDU, eu queria chamar a atenção para vocês sobre esses pivôs aqui, né? Esse pivô aqui, esse... Bom, vamos supor que nós estamos no meio da fatoração, né? E vamos supor aqui que nós estamos trabalhando aqui, a gente partiu de A, né? E foi subtrair nos pivôs, né? Esse aqui, depois esse. E agora vamos iniciar a subtrair esse pivô aqui das outras, né? Aí eu pergunto para vocês, esse pivô que está aqui, pessoal, é o pivô que iniciou na matriz A? O que vocês acham? Não, né? É porque, vocês lembram, né? Primeiro, eu tinha esse pivô aqui, que era de fato o que tinha na matriz A. Mas depois eu subtraí esse menos alguma coisa vezes esse, subtraí esse, né? Então esse pivô aqui foi modificado, né? E depois, na terceira vez, esse aqui também foi modificado, né? Então esses pivôs que aparecem aqui, não são os pivôs originais da matriz A. Mas aí eu pergunto, será que esse pivô é o mesmo da matriz U da decomposição A igual a LU? Será que esses pivôs aqui são aqueles mesmos pivôs de U? O que vocês acham? Sim, né? Porque são os pivôs que vão sendo obtidos, né? Então, esses pivôs aqui que você tem, são os pivôs de U, né? Que não são iguais aos de A, porque eles vão sendo modificados no processo de fatoração. Pessoal, também gostaria de perguntar mais uma coisa pra vocês. Em todos os exemplos que vocês fizeram até agora, em que você fez a decomposição LU, né? Eu peço que vocês parem o vídeo e até voltem, se for o caso, e tentem olhar pra trás. Aqui é a matriz U, né? A matriz U, então é a matriz superior, né? Vocês lembram que aqui, essa diagonal aqui, não é feita de uns, né? Mas eu queria agora que vocês olhassem todas as matrizes L que vocês fizeram até agora, né? Que vocês obtiveram até agora. E queria que vocês me dissessem qual foi a diagonal de todas as matrizes L, né? Que vocês obtiveram até agora. Vocês podem fazer isso? Parem o vídeo e tentem me dizer qual é a característica dessa... Da diagonal da matriz L. Vamos lá? Parem o vídeo e façam isso. Então, pessoal, vocês devem ter visto que sempre a matriz L, aqui, na matriz L, a diagonal é composta de uns. Não é mesmo? Sempre uns. Já na matriz U, vocês devem lembrar que não tem uns, né? Então, essa decomposição é muito útil, né? É a mais usada, né? Usada no MATLAB, mas ela não é muito simétrica, né? Porque essa matriz aqui tem diagonais com uns e essa aqui, a diagonal não é de uns, né? Então, pra gente fazer uma outra versão da fatorização em que você tem o L é de uns, né? E você tem a matriz U, que é de uns também, né? Nós fazemos a decomposição de outro jeito, que é a decomposição LDU, que nós vamos mostrar agora. E você tem a matriz U, que é de uns também, né? Nós fazemos a decomposição de outro jeito, que é a decomposição LDU, que nós vamos mostrar agora. nós vamos ver que com essa decomposição LDU, nós vamos chegar numa forma assim, nós vamos ter a matriz L, onde vocês sabem que aqui a diagonal é de uns só para simplificar, não vou colocar aqui os zeros, vou deixar só em branco, aí vamos ter uma outra que vai ser só uma diagonal que agora não vai ser de uns, vai ser uma diagonal que vai ser a matriz D e vamos ter uma nova matriz U que não vai ser essa matriz aqui, não vai ser essa mesma matriz U aqui, mas vai ser uma nova matriz U, em que é uma matriz superior só que a diagonal é feita de uns então vamos ter L D U onde esse U não vai ser esse mesmo gul daqui vai ser uma nova com a diagonal de uns mas só para não confundir muito eu até não gosto muito de chamar isso aqui de U, porque é um U de natureza diferente desse aqui mas vamos manter U só com facilidade a gente sabe então que quando a gente usa a decomposição L, D, U, esse U aqui é um U de natureza diferente da desse quando a gente faz a decomposição L, D, U, ok? vamos então ver os detalhes dessa decomposição L, D, U bom pessoal, então nós vimos que A igual a L, U é só uma das possíveis fatorações que existem e vamos ver agora uma das possíveis fatorações que é A igual a L, D, U ela é bem parecida com a L, U só que agora nós queremos fazer assim uma matriz L que é a diagonal inferior que vai ser basicamente essa mesma aqui da fatoração L, U então nós temos aqui esse exemplo aqui esse caso de fatoração então o L aqui da L, D, U vai ser o mesmo L da L, U aí vamos ter um aqui que é uma matriz diagonal ou seja, esses termos aqui são diagonais então aqui é zero, aqui é zero e aqui nós vamos ter as diagonais nós vamos mostrar que a diagonal é a mesma aqui da antiga matriz U então 2, 5 então 2, 5 e vamos ver que o próximo número o outro U aqui desse L, D, U é esse aqui só que aqui vai ser 1, 1 zero e aqui vai ser 8 dividido por 2 4 então a partir da L, U eu gero a L, D, U o que eu faço na verdade simplesmente é dividir essa matriz U aqui em duas matrizes L desculpa duas matrizes D essa diagonal aqui que é a mesma diagonal do original e o novo U inclusive eu acho que é ruim você usar o mesmo U aqui para indicar o U do L, D, U é ruim você usar o mesmo U que você usava na fatoração LU porque eles são diferentes mas de qualquer forma a gente mantém isso implícito eu acho que é mais fácil até do que é mais tradicional você usar o mesmo U mas então você sabe quando você usa a fatoração LU então esse U aqui é o U com a diagonal que não é feita só de uns e na fatoração LDU a diagonal é feita só de uns aqui nessa matriz triangular superior e essa aqui, a D é uma diagonal onde os números da diagonal são as mesmas da diagonal do U original então agora eu vou tentar mostrar porque que essa divisão aqui basicamente eu afirmei para vocês que essa matriz aqui é o produto dessas duas aqui vamos tentar mostrar que isso é verdade então pessoal vamos mostrar que essa matriz aqui é igual a esse produto aqui para começar vamos fazer o seguinte partimos daqui aqui eu vou copiar de novo essa matriz 2, 5, 0, 8 e aqui desse lado eu vou colocar a matriz identidade 1, 1, 0, 0 tá e aí eu vou perguntar para vocês pessoal qual o resultado então de multiplicar essa matriz identidade por essa matriz aqui o resultado vai ser essa própria matriz né isso mesmo agora eu vou perguntar para vocês o seguinte vocês lembram daquela regra de multiplicação segundo a qual esse produto aqui vai dar uma matriz de 4 por 4 vocês lembram que essa linha aqui segundo a regra que nós aprendemos vai ser dado por esse número vezes essa linha mais esse número vezes essa linha estão lembrados disso vamos ver então se está certo 1 vezes essa linha 2, 8 vai dar 2 mais 0 vezes essa linha vai dar 0 então está certo aqui vai dar 2 e 8 como nós prevíamos aqui também 0 vezes essa linha vai dar 0 e 1 vezes essa linha vai dar a própria linha então vamos ter essa linha repetida aqui agora pessoal eu queria perguntar para vocês vamos supor que agora eu colocasse aqui em vez do 1 esse 2 aqui e que eu dividisse toda essa linha por 2 então aqui ficaria 2 sobre 2 dá 1 e aqui 8 sobre 2 que daria 4 mas eu vou indicar aqui só 8 sobre 2 vamos ver qual seria o resultado aqui vamos lá olha só então 2 vezes essa linha dá aqui 2 e aqui 2 vezes 8 sobre 2 dá 8 então vai dar 2 e 8 da mesma forma né agora vamos fazer o seguinte vamos multiplicar agora ao invés desse 1 vamos colocar aqui 5 né e aqui vamos dividir toda essa linha por 5 0 por 5 é 0 e 5 por 5 é 1 né então aqui ao invés de 5 fica 1 né e vamos fazer as contas novamente vamos lá 0 vezes essa linha aqui vai dar zeros né uma linha de zeros mais 5 vezes essa linha que vai dar 0 5 então nós vamos ter aqui 0 e 5 ok então qual foi a regra que nós vimos aqui né nós mostramos que o pivô nós criamos aqui uma linha com a diagonal que são as diagonais originais né e aqui na outra matriz eu divido cada linha pelos pivôs né divido esse aqui por 2 esse aqui por 2 depois eu pego esse pivô aqui e divido toda a linha por esse pivô né e aí eu consigo fazer a minha é faturação LDU vamos ver vamos ver então se ficou claro pessoal fá peguem essa matriz agora e façam a decomposição LU e depois a LDU parem o vídeo e façam isso agora então como é que ficou a LU vamos ver é 4 aqui vai ficar 4 menos 4 vezes 2 né então aqui vai dar 2 1 e aqui vai dar 0 e 3 menos 4 né então vai ficar menos 1 ok e aqui a matriz L né vai ser 1 1 né e aqui vai ser 4 então essa é a decomposição LU agora eu peço que vocês façam a partir dessa aqui a decomposição LDU vamos lá pare o vídeo e faça isso agora então essa é a decomposição LU agora eu peço que vocês façam a partir dessa aqui a decomposição LDU vamos lá pare o vídeo e faça isso agora então pessoal como é mesmo a nossa nossa fórmula né a gente mantém o L né o L do LDU é o mesmo L né então temos aqui isso aqui e aqui nós partimos em duas né uma é essa diagonal aqui 2 menos 1 né com zeros e aqui o novo U né você vai ter aqui você vai dividir essa linha por todo esse pivô né então vai ficar 1 desculpa essa linha aqui por todo esse pivô 2 né então vai ficar 1 e meio né e essa linha aqui por esse pivô aqui então vai ficar 0 e 1 então temos aqui a decomposição LDU ok vamos ver agora esse exemplo parem o vídeo e façam a decomposição L e U dessa matriz vamos lá façam isso agora então pessoal chegaram nesse resultado aqui para simplificar em vez de colocar o 0 deixei em branco tá eu acho que fica mais claro assim bom então a partir daqui eu peço que vocês parem o vídeo e façam agora a decomposição LDU vamos lá parem o vídeo e façam isso agora e aqui está o resultado chegaram nele ótimo então vamos seguir em frente então pessoal mãos à obra tentem fazer vários exercícios né com fatoração LU fatoração LDU e principalmente exercícios em que vocês façam todo o processo de resolução de sistemas lineares usando a fatoração LU ok vamos lá mãos à obra agora pessoal vou usar o resto desse vídeo para fazer alguns exemplos tá nós vamos passando aqui os enunciados e logo depois o desenvolvimento e a resposta basta vocês irem seguindo e irem fazendo tá não adianta muito olhar sem fazer o ideal é você olhar o enunciado e fazer e só depois checar a resposta ok vamos lá então mãos à obra e aí e aí Amém. Amém. Amém.